Respeito DJ Vitorima na Filipe que dá Ah, novinho é Santa Fanta Todo mundo sabe o Jason Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe o Jason Ah, novinho é Santa Fanta Todo mundo sabe o Jason Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe o Jason Agora com a Carolina Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe que maravilha Olha como é carosinha, jogada como letradinha Olha como é carosinha, jogada como letradinha